Glória a Deus e a nossa reflexão na noite, na noite de domingo, nós fazemos aquela oração pedindo para o Senhor nos guardar durante a semana. E nós vamos hoje estar orando aqui e lendo o versículo 2 e 3 do Salmo 57. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Oremos, Pai querido, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nesta hora, lavado e remido no sangue de Jesus, eu oro com todos que oram comigo, Senhor. Nesta noite de domingo, eu peço a Ti a proteção para a minha vida e para a vida de todos que estão orando comigo, Senhor. Porque o Senhor é o Deus poderoso, o Deus que por nós tudo executa. O Senhor envia o Teu auxílio e nos livra. O Senhor cobre de vergonha os que nos ferem. O Senhor envia a nós a sua misericórdia e a sua fidelidade. E com esta palavra em nosso coração nós descansamos, dormimos em paz, porque sabemos que na segunda-feira o Senhor já estará cuidando de tudo e enviando dos céus o Seu auxílio e livramento. Em nome do Senhor Jesus, eu orei. Amém. Glória a Deus. Guarde esta palavra no teu coração. Tenha uma ótima noite. Nesta semana o Senhor te honra e te abençoa com o Seu auxílio, com o Seu livramento, com a Sua presença. Deus te abençoe e amanhã de manhã é o Devocional do Peregrino Roma ao Céu. Até lá se você quiser. Tchau, tchau.